Galera do AIX, Júnior Moreira na área, e tô aqui com o último vídeo de apresentação filosófica pra vocês, né? Traremos aqui alguns aspectos do século XX pra você pensar um pouquinho e ter essa coletânea com muita clareza pras futuras reflexões. Roda a vinguita! Se eu observo aqui comigo, dois termos em laranja que parecem que não estão em conexão, mas dialogam consideravelmente. Política e globalização. Globalização você pode partir do princípio de um amadurecimento do processo de comunicação. A globalização, se você voltar pra um viés histórico, ela pode partir até mesmo das grandes navegações, do dinamismo comercial, já justifica esse início, essa fabulha de globalização. Evidentemente, o tempo vai passando e amadurecendo essa questão processual. Mas a política não é a política que tanto foi polêmica no ano passado e tanto alguns não gostam. Aqui a política você pode colocar como relações. Como que você se relaciona com o outro. Então, política você pode partir do princípio... Deixa eu dar uma canetinha. Já volto. Peguei minha canetinha vermelha! E você observar que, se você observar aqui, a política, ela dialoga com o termo de relações. É assim que se apresenta, né? As relações humanas, as micro e macro relações. Uma micro relação partindo do princípio da reunião de condomínio no seu prédio. Uma macro relação, realmente, é a questão entre estados, entre nações. E a globalização, como a gente coloca aqui, dialoga consideravelmente. Porque é a forma que você se comunica. É a forma que você reflete. É a forma que você encara a questão da política. Por isso que é muito importante você ter com clareza esse termo geograficamente, esse termo historicamente, porque aí a política terá um sentido muito mais amplo, veja, do que uma globalização baseada, entre aspas, claro, apenas no teor geográfico. Em um segundo momento, teremos aqui o drama da liberdade, né? No vídeo anterior, eu havia comentado, é importante ser feliz. E essa questão da felicidade traz aqui um drama. Traz aqui uma reflexão muito mais aprofundada. Você, que está vendo esse vídeo, sem demagogia, se preparou, independente da sua idade, principalmente aos mais velhos, né? Se preparou para lidar com a liberdade? Você realmente utiliza essa liberdade, mesmo que partindo da sua verdade? Mesmo que independente da relatividade do termo, você utiliza essa liberdade fazendo, não um bem romântico, mas construindo o teu caminho? Construindo uma reflexão? Construindo uma resposta? Não para mim, não para quem está ao seu redor? Minimamente uma resposta para você, né? Isso daqui é muito interessante, porque é a filosofia aplicada de forma individual. É a filosofia aplicada de como você pode lidar com os seus temores, com as suas dificuldades, com os seus pesadeiros. É o meu papo de psicólogo, mas super real. É super real. A filosofia como uma ferramenta usual no seu dia a dia. Entende? Em seguida, você tem aqui dois termos consideravelmente interessantes, dentro dessa questão que eu coloco aqui para você. Ilusão. Infelizmente, a ilusão, ela está muito relacionada ao drama, que talvez, e a projeção, que talvez, melhor colocando, você tenha pensado que possa ser liberdade para você. Às vezes você passa a vida inteira idealizando uma liberdade, um caminho próspero, e isso, alcançado, fica longe de ser a sua felicidade. E, em seguida, esse processo, essa questão processual, em outras palavras, é uma construção. A construção de você mesmo. Aqui você está tendo uma ideia, um questionamento um pouquinho mais, em comparativo aos outros vídeos, um pouquinho mais crítico e reflexivo de forma individual. Para você sentir se você conseguiu entrar nessa sintonia da proposta, se você realmente se coloca em um condicionamento progressista. Mas não é o progresso técnico que eu havia colocado na aula anterior. É um progresso individual de sentimento. É um progresso individual de construção, não apenas de si, mas uma construção, a filosofia sendo utilizada para a construção de uma pessoa melhor. Nem necessariamente, não necessariamente, para ir colocando, para o meio em que você vive. Teoricamente, sim. Mas, principalmente, para você. Esses quatro vídeos aqui, eles são uma apresentação, como eu disse, de coordenadas, de pontos a serem estruturados melhor por você. Se nós tivermos a oportunidade, vamos trazer aqui uma dúvida. Mas, inicialmente, é uma cartilha básica de questões coletivas e individuais que você pode ter com clareza maior para o seu caminho, para o seu convívio, para o meio em que você vive. Galera, muito obrigado. Valeu por ter acompanhado essa coletânea de vídeos sobre filosofia. Espero que tenhamos aqui, as meninas e eu, alcançado o propósito de trazer uma questão de investigação. Você investigar se realmente você consegue, não apenas entender, mas objetivar isso para a sua vida. Legal? O Aix agradece. Obrigado por entrar aí na sua casa, no seu celular, na sua TV, para poder ajudá-los. Como eu falei, não apenas em questões de vestibular, normalmente com os vídeos de história, mas aqui para você, pelo menos, quando se deparar com uma aula de filosofia mais catedrática, mais acadêmica, em um contexto, como eu coloco, da filosofia antiga, ou moderna, ou medieval, de qualquer forma, os conhecimentos que nós vimos no vídeo anterior, independente disso, você não ter nenhuma dúvida quando você se depara com questões mais complexas e, partindo desses pontos que nós apresentamos aqui, fazer uma releitura das interlinhas. Legal? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Até a próxima. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.